Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Penha, e tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem. Quero contar pra vocês que eu já comecei a ganhar presente de aniversário, olha que benção. Não sei como que a minha amiga conseguiu, é lá de Petrolina, a Cida, ela compra sempre meu sabão pro filhinho dela, pra ela. E ela, na simplicidade dela, gente, ela conseguiu enviar por ônibus, que ela achou mais fácil, mais em conta, olha pra vocês verem. Mandou todas essas coisas pra mim, coisas que eu nem conhecia, né? Esse aqui é a raspa do juazeiro, que ela falou pra mim que é remédio, depois ela vai me explicar. A tapioca que ela mandou pra mim. Esse aqui é o coco babassu, que ela também mandou a gordura pra mim, o coco, né? O óleo de coco de babassu. Ela mandou o óleo de buriti pra mim também, que é remédio. A gente toma umas gotinhas, é muito bom pra saúde. Mandou feijão de corda, mandou pra mim crochê, uma toalhinha de crochê. Mandou pra mim a mulatinha, que é uma planta muito cheirosa, que é pra mim pôr no sabão. Eu vou mostrar pra vocês. Dá pra fazer também, tipo de, aqueles paninhos que a gente põe no olho pra, né, pra dormir, né? Que tem um cheiro gostoso. Mandou pra mim semente de pequis, de coco. Mandou umas pimentinhas também, que depois ela vai me explicar o que que é essas pimentinhas. Aí ela mandou também azeite de dendê pra mim, ó. Que esse aqui ela falou que é o verdadeiro, ó. Azeite de dendê. Depois vocês falam pra mim aí no que que é bom comer, eu sei que no peixe é bom. Ela me mandou também o doce de buriti, ó. A gente já não resistiu, né? A gente já experimentou. Aqui, acho que foi eu e meu marido que gostamos e o Luiz Antônio, ó. Aí eu vou dividir com a minha mãe, com a minha tia e com meus tios aqui. Aí, ó, vou mostrar a mulatinha pra vocês, ó. Vai chá do gravetinho, ó. Quando tem a folha, dá pra vocês fazer tipo de travesseirinho pro olho, né? Ó, muito cheiroso, gente. Ela falou que... Olha, nossa! Queria umas sementes dessa aqui. Mas acho que não vai ter. Aqui no meio não vai ter. Mas, gente, é muito bom. É no chá, você pode fazer no chá. Posso fazer o chá aí pra beber e posso pôr no sabão de cinzas também. É um perfume maravilhoso. Quem conhece aí, né? Essa planta, mulatinha que fala. Que a Cida falou pra mim, né? Ó, gente, faz um ano já que ela pediu pros amigos dela colher pra mim. Porque ela disse que é muito bom. Eu tô bem resfriada hoje, gente. Vocês perdoam aí, tá bom? Nossa, quero agradecer demais mesmo, ó. Ela mandou até semente... É... Acho que é babassu esse. Pequinha. E eu vou colocar tudo num balde lá, gente. Pra gente ver se nasce, né? Esse aqui tá bem pesado, ó. Eu acho que nasce, né? Não sei se ainda presta pra gente comer, né? Mas acho que não. Acho que já caiu, né? Mas aqui tá aqui, ó. Feijão de corda que a gente vai plantar. É pra dividir com a minha mãe. O feijão de corda, por causa da noazinha. Eu vou dividir aqui com o povo pra gente plantar. E a gente vai comer um pouco também. Quero agradecer muito a Cida, o seu esposo, o seu Nonato, o João, né? Por esse carinho, gente. É um carinho tão grande. Até o coco da Bahia ela mandou pra mim, ó. Olha aqui. Até o coco da Bahia veio, ó. A gente fala, né? O coco da Bahia. Tá aqui. Ela mandou a sementinha também dessa bucha, ó. Tá aqui dentro, ó. Bem embaladinho, ó. Quero agradecer o carinho dela, do João, por mim. Né? Agradecer os presentes já do aniversário, gente. Olha que benção. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Vocês não me conhecem, né? E já tem um carinho grande pela gente, ó. Sei que não é fácil, né? Pra vocês enviar as coisas pra gente. Nossa. Né? Hoje o correio é muito caro. E eu quero agradecer. Ela conseguiu conversar com o motorista. O motorista falou que enviava. Pegou o endereço e chegou aqui. Chegou lá na rodoviária de Brasópolis. Olha. Que benção, né? O docinho depois eu vou dividir. E vamos plantar, né? Plantar o feijão de corda que veio de longe pra mim e pra nós aqui. Gratidão mesmo, gente. Quero agradecer vocês, né? Pelo carinho de vocês. E eu vou mostrar pra vocês como que tá o tempo aqui hoje, ó. Ah, e antes de mostrar o tempo, ó. Ela mandou também tamareira. E esse aqui é a sementinha de joazeiro, olha. Quem não conhece, a gente vai plantar tudo ali. Num balde pra gente ver. Aí como tá o tempo hoje, pessoal, ó. Tá lindo. Céu azul, azul, azul. Né? Já dá pra gente pôr a roupa no varal, ó. Né? E na graça de Deus, a gente vai vencendo, ó. Barulhinho dos pássaros. Dos bichinhos aqui em casa. Né? Essa cebolinha também eu ganhei, gente. Ó, no começo do canal. De uma amiga também. Que mandou pra mim também pelo correio. Então, tem muitas plantas aqui que lembram de vocês, né? O carinho que vocês têm pela gente, né? Quero agradecer muito, muito mesmo. Então, muito obrigada. Aqui é a casinha da Donlazinha, ó. Casinha de barro. A gente fez o feijão guandu essa semana. Eu vou mostrar ainda no vídeo. Vou editar o vídeo. Né? E também a gente já sorteou. A rifa do sabão também. A gente sorteou dia 3 de julho. Aí eu não consegui ainda editar o vídeo. Né? Que o Cal e o Bambino me ajudaram, né? A gente vendeu... Não vendeu nem 100 bilhetes. Mas já deu pra gente dar uma melhorada, né? Não comprar um celular, né? Mas a gente já... Né? Vou guardar o dinheiro pra poder comprar um celular melhor. Ou um equipamento, né? Melhor. Mas na graça de Deus, tudo vai indo se encaixando, né? E aí fiquem com essa paisagem. Muito, 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 muito bom dia pra vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe com muita saúde e muita paz. Deus abençoe vocês aí pelo carinho. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.